Vamos falar do Leão, porque por pouco não levou um apiso. O Sport empatou com o Cruzeiro em 0x0 graças ao goleiro Magrão, que pegou um pênalti e ao erro da arbitragem que anulou um gol legítimo do time mineiro. O Leão segue na zona de rebaixamento com 24 pontos na 17ª colocação. De quem a reportagem é do meu amigo monstro da informação, o competentíssimo Matheus Suka. Fériadão de sol, mas a praia do torcedor do esporte é a Ilha do Retiro. A missão dos rubro-negros? Vencer o mistão do Cruzeiro. Claro que ganha. Lógico, senão tem que perguntar não. Daqui pra frente todos os jogos são decisivos pro esporte. Se tiver empenho da equipe como conjunto, de repente a gente surpreende o Cruzeiro. O Leão tem desfalques. Felipe e Michel Bastos não foram relacionados pelo esporte. E gravaram este vídeo antes da partida contra o Cruzeiro. O trabalho dignifica o homem. Dignifica o homem. Vamos trabalhar. Deus abençoe. O vídeo foi publicado nas redes sociais por Felipe Bastos. O local da gravação teria sido o vestiário do Centro de Treinamento do Esporte. No caso de Michel Bastos, a diretoria informou que o jogador não foi relacionado pra partida contra o Cruzeiro por conta de problemas particulares. Mesmo assim, Michel treinou na manhã do sábado. Eduardo Batista evitou comentar o assunto. São atletas que a diretoria vai responder por eles. Eu competi a falar do jogo só. Só me desculpa. Mas tem estreia no Leão. Tem rima também. Marcão. Da Série C pra Série A do Brasileirão. Pode faltar vontade. E a marcação tem que ser fundamental ali. A gente quiser conseguir esses três pontos. Discurso digno de aplausos. Mas as palmas do torcedor dessa vez são para a Graça Araújo. A jornalista é homenageada com um minuto de silêncio. Quando a partida começa, um jogo digno de feriado prolongado. Preguiçoso. E tecnicamente muito fraco. Olha o cabeceio de Durval. Vixe! Mesmo assim, o Cruzeiro abre o placar. Mancoejo cobra. Bruno Silva manda na trave. E Barcos pega o rebote pra fazer o gol. Anulado pelo juiz. Mas Vinícius Gonçalves errou feio. O gol foi legal. Melhor pro esporte. Que não aproveita. Agora Hernando é quem desvia o chute de Mancoejo. Nossa! E o Leão? Ah, o Leão tem Rogério se atrapalhando com a bola. Pelo menos no segundo tempo o esporte melhora. É mais incisivo. As oportunidades mais claras são no cruzamento. Na bola por cima. Aqui é Raul Prata, quem faz boa jogada. Levanta e Andrigo tenta de cabeça. Esta é a defesa mais difícil feita pelo goleiro Fábio do Cruzeiro. Já Raniel bota a Magrão pra trabalhar pelo lado rubro-negro. Melhor pro paredão. Quando o Sander atropela a David na área, o juiz marca a pênalti. Quem bate é Raniel. Mas quem defende é a Magrão. Esta é a trigésima terceira penalidade defendida por Magrão no esporte. E o goleiro ainda tira a bola que ia na cabeça de Raniel. Ufa, quem tem Magrão sofre menos. A alegria é grande. É claro que poderia ser maior se fosse os três pontos. Mas de uma certa forma pôde ajudar a equipe. Então fechou o esporte cruzeiro 0x0 e o Leão perde mais dois pontos em casa. A gente poderia incluir aí uma frase comum no futebol, né? Dos males, o menor. Ainda ganhou um pontinho, né? Era pra ter apanhado. O técnico Eduardo Batista também falou em relação a Magrão. A ele ter pego o trigésimo terceiro pênalti com a camisa do esporte. Prestem atenção no que disse Dudu Batista. Cara, eu sou torcedor do esporte. Eu tinha certeza que o Magrão ia pegar. Eu tinha comigo que o Magrão ia pegar. O Magrão vai falar o quê do Magrão? O Magrão é meu ídolo. Se eu tenho um ídolo no futebol, eu chamo o Magrão. O título mais importante que eu tenho na minha carreira é a Copa do Brasil. E o Magrão foi peça fundamental. Então não tem muito o que falar. Muito bem. Parabéns, Eduardo. Eduardo, realmente Magrão não tem muito o que falar sobre ele, não. Agora, a diretoria do esporte tem a obrigação de se posicionar em relação aos casacudos, aos bastos e também ao outro. Como é o nome do outro que não está atuando? Rafael Marques. Por que essa turma não está jogando bola no esporte? O que é que está havendo? Os bastos não estão jogando por causa de dinheiro, é isso? Porque eles estão falando aí de trabalho. Solta aí de novo esse vídeo, por favor. O trabalho dignifica o homem. Dignifica o homem, vamos trabalhar. Pronto. O que eu estou entendendo é que eles estão dizendo, o trabalho dignifica o homem, vamos trabalhar. Aí ele não falou, mas aí eu estou completando por eles. Me paguem. Paguem o salário. O salário também é obrigação de receber, que é isso. E a direção fica enganando, não vão resolver problemas pessoais. Só que eles não estão recebendo e pronto. Oxe. 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 Obrigado.